Fora casquinha! Tá tudo pronto aí? Vamos lá! Beleza? Fora o bonitinho mansa! Do... dos cabelos coloridos! Esse aqui é sinistro! Esse a gente passou aí e foi meio complicado! Em alguns momentos eu vou ter que tirar um chat! A gente passou a primeira vez. O cara, né, lembra? Experimento. Opa, boninho, boninho do sucesso. Não, agora já iniciamos a partida, meu irmão. A Brava, olha lá. Ah, que pena, já começamos. A Brava, ela tá nos amigos, tá graças? Deixa eu ver se ela tá na partida aqui, ó. A Brava é que tá nos meus amigos. Por aí já iniciamos a partida, então não dá mais agora, né? Deixa eu iniciar todo mundo aqui, que os soldados vão aparecer. Tá faltando. E quem que tá faltando? Ah, a Cassino, agora foi. A Cassino, agora foi. Foi feito para suportar seu trabalho em operação de rio de trânsito. Prodomem, Huntinho Grão. Ah, que eles tiram uma armadura bacana. Ele ia atirar? Aí matou. Beleza. Eita, nós. Ah, aqui não. Tá, deixa eu guardar essa arma aqui agora. Caraca, ele tirou bastante cano, cara. Ele tirou bastante cano, tá? Deixa eu curar esse aqui, ó. Ah, ele tá com a arma de cura. Valeu. Arma de cura. Vem cá, tá? Sensacional. Aqui, a caixa de munição. Perfeito. Tá? Vou tentar pegar ela primeiro, ó. Aí, tem que ativar aquilo ali, tacará. Ah, não ativou não. Tem que ativar, ó. Não, não, já tá ativado. Beleza? Ah, pega! Ah, meu Deus do céu! Tá, ativou. Ah, meu Deus do céu! Ó, meu Deus do céu! Caraca, peraí. Pera, mano, vai! Eita, não! Espera! Não, não, vou morrer, caramba! Não, 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 não. Ixi, eu vou morrer aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Tá, dois. Peraí, deixa eu usar a cura aqui, ó. Caraca, o negócio agora foi sinistro, tá? Deixa eu matar logo ele. Caraca, se não fosse a menininha dele, eu tinha morrido, tá, galera? O comando aqui, ele tá travando um pouco. Caramba, eu não consegui salvar a... Ela caiu aqui, ó. Beleza. Salvou e eu não consegui... Mas sorte que a gente conseguiu salvar agora, né, ó. Beleza, muito bom. Tá? Vamos lá, onde que a gente tem que ir? Poxa, onde que tem que ir? Ah, ali pra cima, vamos lá, aqui, ó. Beleza? Aí, deixa eu colocar aqui a munição agora, tá? Cadê eles? Aqui pra cima. Ixi, tem um lote lá na casa do rico aqui, casquinha. Aí, ó. Lá na casa do rico, mas não vou poder ir, não. Quem tá atirando em mim? Ah, esse drone aqui, ó. O cara atirando na parede ali, vai entender. É, tá, cegou, velho. Corre, moleque. Corre, que o bicho é bravo ali, tá? A almeida foi queimada ali, ó. Não, almeida ali... Eu lembrei desse carinha, tá, galera? Eu fui... Eu fui, ó, o transmissor. Destrou o laboratório, tá? Ah, eu lembro, mano. Eu fui ali, ele, 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 ele veio já logo em seguida, tá, pra tentar atacar a gente, o negócio foi fininho. O seu próximo objetivo é tirar o elevador para o laboratório de laboratório e tirar o experimento de um momento em que eu vou fazer. Bora, carasquinhas. F, pressione F. Seu carro não vai durar longa nessas temperaturas baixas. Fica o elevador do serviço da frente. É aqui que vai ser sinistro, tá? Aí. Espera aí que ele não morreu, não. Vai ser sinistro, cadra? Caramba, mano. Caramba, velho. Cuidado. Os subjetivos de teste na cozinha estão fora de controle. Tem que matar elas no frio, né? Lembra o que a menininha falou, mas tem que vir aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Sai daí, é, o que que tá acontecendo aí, ô Almeida? Sai daí, mano. Tem que vir, tem que matar elas aqui no frio, ó. Tá? Complicado. Pronto, essa já foi. Pronto, essa já foi. Alguém caiu, não, né? Agora vamos nessas aqui. Essa já foi. Cadê a casquinha? Virou um besouro ali, tenebroso. Sai daqui, ó. Aqui que a... Isso aqui fortalece ela, tá? Ah, ali, pior que eles tão bem ali, ó. Não tão ouvindo, né, galera? Se você ficar aqui, é ter que matar ela no frio, tá? Vamos lá. A gente matou ela no frio. Não vai lá em cima, não. Você vai morrer. Pelita. Esse aqui a gente morreu pra... A gente morreu pra caramba nele, lembra? Caraca, peraí, moeque. Olha o coração, cê louco. Fui lá colocar a torreta, quase que eu fui de base. Vem, ó, ó, Ketsune. Vem, cadê ela? Peraí, 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 peraí. Deixa eu tentar salvar ela aqui, ó. O pessoal não tá nem vendo. É Ketsune, Ketsune. Tá, fizemos a limpeza. E pensou que acabou? Não acabou não, tá? Ih, cara, mas tô sem munição, peraí. Peraí que agora a coisa ainda fica pior, né, cara? Deixa eu tentar passar ele aqui, ó. Tá, esse já era. Cadê você? Aí, perfeito, tá? Voltou o normal aqui. Vou ativar o chat aqui de novo. Beleza? Eita, nóis. Que aqui é a... Esse é louco, tá? O Dr. Patch não está aqui. Se o Lockheed intente transferir ele, ele vai estar no helipad por agora. Vamos lá. Ah, já ativou o painel destruir o computador? Já destruiu já, né? Já destruiu. Vamos lá. Eu lembrei onde que é o Braganess aqui, ó. Não, não é pra atirar nele não. Vamos descer. Abaixo. Abaixo. Cadê ele? A Casquinha vai pular. Tenho certeza que ela vai pular. Ela pulou mesmo, velho. Ah, não. Ela pulou mesmo, mano. Caraca, eu tava brincando, mano. Caraca, pulou mesmo. Ai, ai, mano do céu. O Casquinha vai pular. Depois fala que eu sou falador. Né? Depois fala que eu sou falador, galera. Cuidou? Não, deixa aí. Vamos ver qual que é as ideias. Primeiro aí. Parece que eles não reconhecem o seu Criador. E o que não aconteceu lá? Ah, o Midor já pulou. Vai lá, o Midor. Pronto, agora eu vou. Aí, fui. Beleza? Vai passar com o Doutor. E aí, Doutor? Dá pra pular o filme, tá, galera? Mas é da hora, mano. Na moral. Eu vou tomar um café, o Doutor. Sai da minha frente, mano. Vou matar todo mundo nessa figa. Ah, não. Esse filmezinho é da hora. Eu posso fazer o download dessa live depois e postar hoje. Né, galera? Tem um conteúdo extremamente incrível hoje pra tá postando. Né? Olha isso daí, ó. Eu tenho outros vídeos pra postar, mas esse aqui seria a sensação do momento. Certo? Tá, a imagem tá bacana. Tá o chat, tá tudo mais, né? Só que eu queria tá utilizando aquela, aquela bomba. Pra poder tá causando mais... Deixa eu ver, ele tá focado em mim? Acertou, hein? Caramba. Ó, deixa eu aproveitar que tá focado nela. Coloca a habilidade aqui. Tá, vamos lá agora. Vou usar um pouquinho da minigun. Opa. Não vou usar muito não, pra deixar a coisa ficar mais forte. Perfeito. É mesmo, né? Você achou que ia me derrotar? Oh, meu Deus! Bro! Agora eu sou o máximo poder! Bomber Simpson. Máximo poder! Ó, Max Power! Você é louco! Colocar esse carinha como capa aí. Peraí, deixa eu carregar aqui minha munição primeiro, mano. Senão não vai, não vai, não vai. Não, 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 não! Calma, ó o rolê! Olha o coração! Vai pra lá! Cadê o drone? Deixa eu usar esse aqui, ó. Não, 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 não! Vem em mim, não! Tá de perto de mim? Peraí, deixa eu estar esperto aqui pra... Peraí, tá vindo atrás de mim agora, né? Opa! Eu... Eu não! Miseravelmente! isso aqui vai causar dano não 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 me ter ó me ajuda aí galera me ajuda que o barato agora ficou louco socorro senhor socorro e isso pega ele mirou nenhum acertou eu o que aconteceu eu consigo escapar dessa Caraca! Vai garoto! Isso aqui não adianta deixar ele mais lento não. Vai garoto! Eliminação realizada com sucesso! Está morto! Muito bom! 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 Sucesso! Olha aí! Hoje foi 8k de ouro! Duas caixas! 60 de breganetes aqui fora! Outros itens! Merece presente! Presente aí! Mais presentinho aí! Beleza? Hoje foi a sensação do momento! Ketsune! Eu acho que está não! Está não! Está para adicionar! Deve ser gringo! É da hora! Está vendo? Quando não der para fazer os eventos! Você cria sala! E vai! Então! Ficou faltando um! Ficou faltando um! A gente foi lá! E jogou com outra pessoa! Multiplayer! Não é velho! Tem equipe aí! E geralmente tem pessoas até mais fortes! Tem mais fortes! Tem mais fortes aí! Que você! Então aí! Tá! É completa! Aê garoto! Sucesso! Tchau!